A Universidade Estácio de Sá abriu vagas para jovem aprendiz e nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês o passo a passo. Vamos lá? Fala aí meu pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Ribeiro. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como se inscrever no jovem aprendiz da Estácio. A Estácio é uma universidade privada, de ramo privado e abriu vagas para os jovens. Então fica nesse vídeo que eu vou estar ensinando para vocês. Mas antes de eu entrar nesse vídeo, eu só te peço uma coisa. Se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito o nosso canal e clica naquele sininho. Por quê? Eu sempre estou postando vagas de emprego aqui diariamente, tá bom? E aperta no curtir, porque você vai ajudar esse vídeo a ser propagado para outros jovens também. Vamos lá? Vamos lá pessoal, estou aqui na tela do meu computador. Show? Então eu vou estar mostrando a vocês aqui o que você vai ter que fazer primeiro. Primeiro você tem que entrar no site da Estácio, no site oficial. Eu dei uma pesquisada, eu vi outros sites aí complementares. Assim, eu não recomendo vocês entrarem, tá bom? Eu recomendo sempre usar, ir no site oficial da empresa. Show? Então eu vou colocar aqui é Estácio. Vou colocar Estácio. Bom. Aqui ele vai aparecer dois sites, estácio, faculdade, estácio. Esse primeiro site aqui é uma landing page, né? Não é o site, é uma página de pouso, é só para coletar dados. Mas aí você vai no segundo site deles, que aí é o site onde tem mais informações da faculdade. Então você vai clicar ali, estácio.br, graduação e pós-graduação digital. Então é uma universidade que trabalha com essa parte de graduação de jovens, voltado para esse ramo aí digital, né? E agora está EAD também, né? Presencial, enfim. Então eu vou clicar aqui, ó. Clicou, ele vai abrir o site deles. Provavelmente o teu pode demorar um pouquinho, porque o site é bem pesado. O meu foi rápido aqui, porque a internet hoje está top, está me ajudando muito, tá? Então aqui ele vai vir algumas informações. Você vai descer lá, vai descer, vai descer lá na parte inferior. Eu vou dar uma dica para vocês, gente. Toda vaga que você quer buscar em alguma empresa, entra no site oficial e sempre vai estar essa opção de trabalho lá na parte inferior do site, tá bom? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou achar ali, ó. A Estácio. Aí tem aqui sobre Estácio, unidades. Vou ver, cadê? Trabalhe na Estácio. Então você vai clicar ali em Trabalhe na Estácio. Clicou em Trabalhe na Estácio. Ele vai abrir ali algumas informações desse estágio, né? De estágio, de Jó Aprendiz e etc. Antes de eu me candidatar ali, eu vou ler alguns... Vamos ver aqui se tem para o seu estado. Vamos ver aqui. Então eu vou clicar aqui, ó. Tipo de vaga. Aqui ele já aparece um monte de vagas que a Estácio está lá. Ó. Aprendiz, né? Assistente Administrativo. Então você pode dar uma olhadinha lá, ó. Tem em São Luís, Rio de Janeiro, né? É... Niterói. Tem várias regiões aí com vagas abertas na Estácio. Mas o nosso foco aqui é Jovem Aprendiz. Então eu vou clicar aqui, ó. Tipo. Aprendiz. Vamos ver? Pessoal, olha lá. Tem Jovem Aprendiz para o estado do Rio de Janeiro. Então você que é do Rio de Janeiro, tá bom? Aproveita essa oportunidade para estar se candidatando. Tá, Paulo? Como que eu vou me candidatar? Então você vai clicar na vaga e aqui ele vai ver alguns requisitos. Gente, é muito importante você estar atento agora que eu vou estar lendo os requisitos para vocês. Primeiro, a responsabilidade e atribuição. O que esse cara vai fazer na empresa? Então auxiliar nas rotinas administrativas, realizar atendimento, acompanhar relatórios e organizar, arquivar documentações. Então você, provavelmente ali, gente, é muito bom você já ter um básico ali de informática, já ter um domínio em administração. Se você não tem, gente, não tem problema. Aqui não pede como requisito. Show? É, requisitos e qualificações. Ensino médio completo. Então tem que estar com ensino médio completo. Comenta aqui no vídeo se você tem ensino médio completo. Comenta aí. Entre 18 e 22 anos, disponibilidade para trabalhar em uma das unidades do Rio de Janeiro. Ter boa comunicação e habilidades para o atendimento. A maioria que trabalha em área administrativa precisa ter essas atribuições, né? Precisa ter essas qualificações. Ser comunicativo, ser dinâmico, saber conversar com as pessoas. Isso é muito importante para um jovem aprendiz, tá bom? Informações adicionais. Disponibilidade para 4 horas diárias. Então você vai ter, sabemos que o jovem aprendiz, né? Ele pode trabalhar entre 4 e 6 horas. Então você vai trabalhar ali 4 horas diárias. A princípio aqui ele não mostra nenhum tipo de benefício além disso daí, tá bom? Ele não mostra mais nada aqui. Ah Paulo, gostei dessa vaga, né? Quero me candidatar. Então você vai clicar ali, ó. Candidatar-se para a vaga. Clicou, ele vai te redirecionar ali. Ele já vai logar. Tá, eu já tenho uma conta. Ih, não foi não, não foi não. Viu? Aqui é no ao vivo, tá? Enfim, às vezes a minha conta já fica salva aqui. Então é que ele vai pedir para você logar a sua conta no JIP, né? Ou no GUP, né? Depende da forma que você expressa. Esse site, ele é como se fosse um site, eu já expliquei aqui, ele é um site de coleta de dados. Ele coleta esses dados desses jovens e envia para a empresa. Bom, então a empresa, a maioria das empresas, lojas americanas, casa e vídeo, deixa eu ver aqui, vivo, ele sempre usa esse site aqui, então ele é muito confiável, pode ficar tranquilo. Então aí você pode entrar pelo Facebook, LinkedIn ou entrar pelo e-mail e senha, tá? Então eu vou clicar aqui, vou entrar na minha conta. Se você não tem, você cria aí. Show? Então eu vou entrar aqui na minha conta e já volto. Aqui, pessoal, loguei a minha conta. Quando eu logar a minha conta, aqui ele já vai aparecer lá. Currículo Aprendiz Estácio Rio de Janeiro. Então aqui ele pede algumas informações sobre você, suas experiências. Ele pede algumas informações complementares, tá bom? Ele vai pedir ali qual o seu nível de Excel, tá? Então isso aqui é importante, ó. Se eles estão perguntando isso daqui, porque a vaga exige um conhecimento de Excel. Continuando. Se você é ex-funcionário da Estácio, qual a sua escolaridade? Então você vai estar preenchendo essas informações aqui. Show? Eu vou preencher aqui. Vamos lá, pessoal. Eu preenchei todas as informações aqui, tudo direitinho. E eu vou clicar aqui, ó. Finalizar currículo. Pessoal, quando você clicar ali, aí você vai ali e vai estar clicando em finalizar currículo. Clicou em finalizar currículo, ele vai fazer uma pesquisa ali de dados. E vai ver se os teus requisitos ali estão disponíveis para a vaga. Show de bola, pessoal? Então essa é a vaga, né, na Estácio. Se você gostou desse vídeo, comente nesse vídeo. Comenta aí, né? Dá um curtir. Compartilha para os seus amigos que estão precisando trabalhar. Show? Porque vai ajudar muito eles. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo.